Seja muito bem-vinda, querida tripulação! Aqui é o Henrique, e eu vim avisar que esse encontro que você está prestes a assistir, ele é uma gravação, que aconteceu lá dentro do nosso projeto Jornada Iconic, nosso grupo de assinatura para artistas. No Jornada você pode acompanhar 10 encontros por mês ao vivo, com seu áudio e vídeo ligado, se você quiser, claro. Podendo inclusive fazer perguntas para o anfitrião do dia. É uma troca, uma interação muito preciosa que você pode ter com frequência com muitos artistas. Algo extremamente bem-vindo, né? Um valor da assinatura bem acessível e você pode cancelar a qualquer momento, sem problemas. Crescer dói, né? E você não precisa passar por isso sozinho. Então fica aqui o meu convite para conhecer o projeto depois do vídeo, ok? Sem mais delongas então, aproveite o encontro. Então sejam bem-vindos a mais uma reflexões artísticas. Hoje iremos começar debatendo sobre o tema criatividade. Então a ideia é a gente... Diogo Barros, será que hoje eu ligo meu mic? Com certeza. Hoje é o dia de ligar o mic. Até se quiser ligar o mic só para dar um oi hoje, já começa. Eu queria, na verdade, discutir com vocês o tema criatividade. Dei uma pesquisada rápida, eu vi que tem muitos conceitos, conceitos vários, diretores diferentes. E aí a ideia seria a que é o nosso próprio conceito, tá? A gente ir debatendo o nosso conceito juntos. E criar esse conceito, até posso dar um share desse arquivo aqui para vocês. Para vocês escreverem junto comigo aqui no Google Docs, tá? Vocês estão convidados a sujar aqui o arquivo. E no final a gente vai colocar o conceito aqui. A ideia é a gente criar um conceito juntos e a gente se comprometer a testar esse conceito. Então já entrou a galera aqui, o frog, o dragão. Legal que eles dão o nome dos animais, né? Então, só para começar a aquecer essa discussão, primeiro, se quem tiver coragem, dá um oi aí, só para a gente ir quebrando gelo. Oi! Aí, o Marco. Oi, oi! Olá! Aí, galera. Muito bom. Beleza. Eu queria começar, gente, provocando. Eu separei umas imagens aqui. Isso aqui é uma imagem de uma pintura rupestre, tá? Aqui também, ó. Provavelmente feita por Leandertais, tá? Olha que doido isso. Eu fico pensando, desde que o ser humano começou a se desenvolver, o ser humano não, qualquer homilídeo, né? Mais próximo, assim, da evolução dos nossos, a gente teve sempre uma... essa necessidade de se expressar, né? Tipo, começa uma cultura, começa uma... essa questão, essa relação com o mundo, expressar... Olha aqui, ó. Essas linhas aqui meio abstratas, né? Tinha cultura rupestre que era meio abstrata, assim, meio geométrica. Aí, o ser humano representando ele mesmo em várias situações, os animais. Olha só que massa esses desenhos. As vaca malhadas aqui. Tipo, da onde vem isso, sabe? Da onde vem essa coisa de você querer? Aí, claro, tem música, tem batuques, tem os rituais, tem as religiões que vão surgindo, tudo que é cultural, né? A gente, como seres humanos, vai criar depois vasos, um monte de coisas, utensílios, né? Alguns utensílios mais pela utilidade mesmo, a palavra utensílio, né? Tipo, funcionalidade, mas algumas coisas decorativas, bricos, coisas assim e tal. Olha aqui, arte rupestre. Coisas mais abstratas. Olha só, esse aqui é um... É uma arara, parece uma arara, que é um pintor rupestre brasileiro. Olha esse bichão, que massa. Aí tem esse sítio arqueológico que chama Gobekli Tepe, é um dos sítios mais antigos. Você vê que tem tipo um escorpião aqui, aí tem uns pássaros. Aí tem as civilizações bem mais avançadas depois, né? Tipo, o Egito. O Egito tem uma estética bem específica, né? O que que leva? Olha só. Tem a Nádegg aqui, depois aqui retinho. Depois o pé, bem pontudão. Aí os deuses com as cabeças, né? Dos animais. Aí tem essa barbicha. Os hieroglifos. Tem várias culturas, né? Olha, esse aqui é muito lindo, esse busto da Defertiti. Esteticamente, né? Tem uma estética aqui. No olhar dela e tal. A gente vai evoluindo assim como sociedade. Olha a máscara do Dr. Tancão, feita com ouro e tal. Já desenhei daquele gente. É legal, né? Tipo, coisa meio de perfil assim. A gente vai também estudar um pouquinho os gregos, esses vasos decorativos. Sempre tiveram isso. Todas as civilizações tiveram utensílios decorados. Aí essa... Ah, essa estátua de Atenas aqui. Acho que é Atenas. Aí tem outro estilo, né? De arte. Isso aqui eu acho muito massa. Tipo, uma coluna. Tipo, tem vários tipos de coluna. Mas o cara resolveu, cara, ao invés de botar uma coluna, vamos botar uma estátua no lugar da coluna. Vamos botar um... Ao invés de botar uma coluna, assim, um cilindrão, vamos botar um ser humano aqui, esculpido. Alguém teve essa ideia? Primeira vez o cara falou isso, tipo, eu olhei e falei assim, cara, qualquer coisa pode ser... Qualquer coisa, né? Tipo, o braço da sua cadeira pode ser um leão. Tá ligado? Pode ser um dragão. O braço da sua cadeira. O seu encosto pode ser... Sei lá. O que pode ser o seu encosto? Pode ser um elefante. O seu poltrona pode ser, sabe? Aí tem essa aqui, as linhas de Nazca, no Peru, tipo... Essas desenhas gigantes, assim. Esse aqui é o beija-flor. É. Ó, tipo, maranha. Parece maranha. Olha só, esse aqui, que é o espaço. Tipo, shapezinho, né? Graças. Aqui é muito legal de fazer o outro escuro. Olha o macaquinho, o avião que mora. Tudo é bom. E aí eu abro o meu Pinterest aqui. Tem um monte de imagem aqui. Referência. Coisas de diferença. Olha só, tipo, essa mulher aqui. Olha essa luminária. Tem um passarinho com a cabeça saindo aqui. Tem muitas coisas diferentes. Olha esse elefante. Calça, tipo, de luva. E aí eu me pergunto. Vocês sentem a necessidade de serem criativos? Porque nós, como seres humanos, tivemos essa história, né? Até chegar numa profusão de criatividade muito grande. Lucas, tá saindo o áudio? Tá, tô ouvindo. O que que tá falando? É Joviana. Joviana. Diga lá, Joviana. Não, então. O que você tava falando me lembrou um pouco do livro do Harari, sabe? Eu li recentemente. Seixas, aham. Tá. E aí ele fala um pouco sobre como os seres humanos se diferenciaram por criar ficções. Ficções. Ficção, qualquer coisa, né? Lendas, o próprio conceito do dinheiro. Coisas que outros animais não fazem, né? Que é criar essas ficções pra si. E aí vendo as representações, talvez a gente possa perceber isso como uma externalização, sabe? Dessas ficções. São coisas que a gente cria e inventa e acredita de alguma maneira. E uma forma de torná-las mais fortes, eu li isso até no livro do Harari, se não me engano, era externar isso, sabe? Tá. Então, essas estátuas gigantes, essas pinturas, as roupas com inscrições e gravações só reforçam essas nossas ficções, sabe? Como é que é o nome do autor do livro? É Yuval, Y-U-V-A-L, Harari. Harari com H? Aham. Assim? Assim. Vamos colocando ali, pode colocar. Chama assim. Quem está com vergonha de falar pode escrever aqui também. Então, você percebe que ser humano, ele fala lá que uma das coisas que diferencia a gente é essa capacidade de criar ficções. Isso. É até uma das coisas que fazem com que a gente consiga criar bandos tão grandes, né, que, entre aspas, assim, mas conectados no mundo inteiro, essa quantidade de pessoas que acreditam nas mesmas ficções e mantém a humanidade comida, sabe? E por ficções ele chama várias coisas, assim, eu posso estar viajando, mas a própria cultura e valores, é, tipos, humanos, que a gente acredita e valoriza, são ficções que a gente acredita pra conseguir se sustentar como humanidade, sabe? Esses desenhos e essas externalizações criativas todas seriam expressões dessas ficções que a gente acredita que deve manter. Aham, então eu anotei aqui. A gente pode encher de texto aqui, tá? Pra gente ir repetindo mesmo juntos e depois a gente vai tentar suspremer o suco e chegar no conceito. Então, é, ó, o que que eu anotei do que você falou, Joviana? Ser humano se diferencia, é, vou colocar se diferencia, vou tirar se diferenciar, se diferencia por criar ficções. Exteriorizar ficções, então seria um conceito dessa criatividade, são essas diferentes expressões das nossas ficções, isso aumenta a nossa capacidade de conectar com pessoas, né? Criar novos bandos, né? Grupos maiores, por acreditar nas mesmas ficções. Então eu coloquei aqui entre o parênteses. Crenças, tipo, eu acredito que eu estou numa cidade chamada Curitiba. Exatamente. Eu acredito que existem países, que esse dinheiro vale alguma coisa, então eu acredito que... Exatamente. É, então isso vai funcionar pra mim. Eu acredito... É, e os filmes, filmes, imagens, quadrinhos, livros, tudo reforça essas ficções, entende? Ficções, tá. É. Então não seria só acreditar, mas seria, é, apoiar talvez? É, endossam, né? Ou mostram essas ficções pra que elas se naturalizem, né? A gente às vezes nem pensa que isso não é uma coisa construída, parece só uma coisa dada, natural, tipo, só que não é. Porque, por exemplo, existe uma ficção que é um estilo de desenho, existe algo inventado, que é um tipo de estilo que se chama anime, por exemplo, que criou um tipo de identidade, tipo de um grupo. E aí você apoia isso, você identifica com isso. E aí isso gera uma coletividade que tem a mesma crença, que é que esse tipo de manifestação é interessante pra mim, por exemplo. Ou ele me gera prazer de alguma forma, certo? Não, o mesmo existe, né? Porque é igual você falou do dinheiro aí, né? A gente pode ver só como um papel ou como alguma coisa que tem algum valor. Esses valores a gente vai atribuindo através das ficções que a gente acredita, né? Posso implementar? Sim, por favor. Se quiser escrever, já vi que teve pessoas que escreveu aqui, já vamos falar sobre isso aqui que escreveram. Mas pode falar, por favor. Eu acho que a palavra-chave, até porque a Juvi tá tentando falar dos sapiens também, é a comunicação, né? Então, acho que essa palavra é muito chave porque a gente tá tentando externalizar aqui. Quando você fala, por exemplo, dos animes, eu não acho que a pessoa vai gostar à toa de animes ou, enfim, de desenhos japoneses. Eu acho, acredito muito que as pessoas se identificam com esse tipo de conteúdo, por exemplo, porque é um conteúdo que comunica diretamente com a comunidade dessas pessoas, sabe? Comunica diretamente e de diversas formas. E comunicar é passar uma mensagem mesmo, né? É dizer de uma forma que não seja verbalizada o que aquela, por exemplo, uma adolescente quer externalizar e não consegue em palavras, entendeu? Então, por exemplo, a forma que ela se veste, a forma que ela se expressa de outras formas, até em questão de desenho, tem tudo a ver com a comunicação. Até quando você mostrou as figuras rupestres, tem 100% a ver com a comunicação, né? Naquele caso, eu acho que até era uma questão mais direta de, sei lá, identificar quais eram os lugares que tinham, que eram bons lugares pra caça, pra falar pra outras pessoas que passassem por ali, que ali tinha alguma coisa, que aconteceu alguma coisa. As fábulas são geradas pra passar esse tipo de comunicação também. Então, sempre pra passar uma mensagem, né? Sempre os contos têm muito a ver com isso. Então, acho que essa palavra, ela é muito importante porque a gente quer conversar hoje aqui, saca? Comunicação, a palavra chave ali, diversos meios de comunicação. Então, você tá falando assim, que existem diversas comunidades e algumas coisas vão comunicar pra pessoas específicas, que se identificam com algo maior. É isso? Exatamente. Então, até em questão do desenho, a gente desenha porque a gente se expressa, né? A gente quer passar alguma mensagem, a gente quer comunicar alguma coisa, consciente ou inconscientemente. A gente quer comunicar alguma coisa, saca? Com aquela arte que a gente tá fazendo. Por mais que a gente não queira, não seja intencional, a gente vai comunicar alguma coisa, sabe? Posso só complementar isso que o Marco falou rapidinho? Pode, pode. Não, então, sobre esse lance de comunicar, eu tava até conversando isso com meus alunos recentemente sobre... Como a arte, na Idade Média, ela tinha códigos, né? Ela era muito cheia de códigos, porque ela queria mais passar uma mensagem bíblica e histórica do que expressão do próprio artista, né? E aí, todo mundo conhecia aqueles códigos, porque eles não tinham interesse de que a arte fosse realista, até pra ninguém confundir aquilo com um santo de verdade, começar a se louvar a ele igual na Grécia. Mas aí, eles colocavam códigos específicos pra que o desenho não precisasse ser exatamente realista, mas que todo mundo entendesse a mensagem. Então, eles colocavam, sei lá, um vestido azul, porque azul era símbolo feminino, e naquela época, todo mundo entendia que azul era símbolo feminino e sagrado. Então, esses códigos, eles precisam ser códigos, que aquela comunidade vai entender, senão a mensagem vai se perder, né? Perfeito. Então, o código, ele serve pra tornar a comunicação mais efetiva? É, porque pra gente, às vezes, aquele azul tem outro significado hoje. Talvez em outra cultura tenha outro ainda, né? Eu posso dizer que o código é igual a linguagem? Falar português é um tipo de código, né? Isso. Desenhar e mangar é um tipo de código. Eu vou codificar uma cultura. É um código visual. Código visual, né? E aí, possui algumas regras que eu posso quebrar, eu posso distorcer, mas o quão similar estiver naquelas regras de estilização, a pessoa vai identificar que ali tem um código. Ela vai falar, isso aqui é pra mim, porque isso aqui é um anime. Isso tem a ver com minha cultura, por exemplo. Às vezes, ela até entende o código, mas ela não gosta. Assim, igual quando você lê um livro que tá em português, mas você achou uma meta. Você entendeu, mas você achou ruim. Então, entender o código nem sempre significa que você vai gostar, né? Mas você vai entender, pelo menos. Tá. Ou passa a mensagem que ela quer externalizar, né? Também. Então, às vezes, os pais, por exemplo, de um adolescente que assiste um anime, não podem entender aquele código mais pra aquele adolescente. Aquilo faz muito sentido e ele quer externalizar aquilo de alguma forma, sabe? Então, Marco, você falou que... A Joviana falou, pra externalizar nossas ficções, e você falou de comunicação. Que você sempre vai comunicar algo. Queremos comunicar algo, consciente ou inconsciente. Inconscientemente. Consciente ou inconscientemente, né? Então, viver, dá pra dizer que viver é comunicar. Você não tem como... Se você tá vivendo como ser humano, você tá se comunicando. Tipo, a base da vida nossa é se comunicar. Tipo, eu aprendo a falar uma língua, naturalmente. A gente teve o primeiro reflexo nativo que foi sobre essa parte linguística, né? Na construção da nossa comunicação também. Mas a gente aprende a se comunicar, uma língua, naturalmente, né? E a partir daí, tudo é comunicação. Por exemplo, que roupa que eu vou me vestir? Qual conceito eu publico? Eu escolho uma roupa X ou eu escolho Y? Por exemplo, seria uma comunicação? A forma como eu me visto? Com certeza. Tá. Então, se comunicar é uma necessidade. Com certeza, cara. E até, se a gente... Eu comentei sobre as fábulas, né? As fábulas é uma forma de você passar valores através de gerações, né? Então, esses valores, eles podem ser importantes pra sobrevivência de certas culturas, entende? Então, eu acho que... Dá pra... Desculpa, pode concluir. Não, não. Eu acho que essa parte de necessidade tem a ver até com a questão da sobrevivência da própria cultura ali, sabe? Sim. E é interessante pensar. Você poderia dizer que a fábula é uma maneira criativa de passar um conteúdo? Acredito que sim, porque é feita... Se utiliza analogias, metáforas, né? Não é sempre literal. Você conta uma história, por exemplo, de um monstro que vive na floresta pra falar pras crianças não irem pra aquela floresta de noite, por exemplo. É uma... Ela usa de vários artifícios pra não só dizer, ó, não vá pra floresta de noite. Mas, sim, cria uma mitologia pra falar que existem espíritos ali na floresta que pegam criancinhas de noite pra ensinar uma lição, passar algum conceito moral. Também pode ser visto dessa forma. Então, 100% criativo, né? Aham. O próprio João e Maria mesmo, clássico aí, assim, meio que não confiar em estranhos, né? Perfeito. Todas as fábulas clássicas, se você parar pra analisá-la, vai ter uma... No cerne ali, uma questão de valores muito bem estabelecida, né? Aham. Então, tipo, você falou que utiliza metáforas, né? Eu coloquei aqui, eu não conseguia anotar tudo, mas artifícios, símbolos... Mais alguma coisa? Você tem que falar? Metáforas. Na fábrica. Isso, isso foi feito. Eu acho que imagens, eu vou usar imagens no sentido, assim, não só como, tipo, figuras, mas assim, você usa... Você descreve uma cena, né? Você tá fazendo uma fábula, né? Você cria uma imagem na mente da pessoa, né? De certa forma, tipo... Era um lobo mal. É uma associação. Legal. Olha só. Então, pelo que você tá me falando aqui, esse uso de artifício, de... Esse enriquecimento da linguagem, torna algo mais criativo? Eu acredito que sim. Vou colocar aqui, igual, mais, maior percepção. Então, o enriquecimento de linguagem pode ser percebido como maior criatividade. Aqui, o Jackalope, anônimo, escreveu aqui, usar coisas comuns para criar algo novo. O que que quer dizer isso? Usar coisas comuns para criar algo novo. Foi falar? Foi eu que escrevi. Tipo, eu pensei o seguinte, porque a gente, pelo menos assim, eu sou mais focado para concept, aí muito tempo eu tive aquela mentalidade de criar sempre algo original, algo que nunca existiu. Só que, com o tempo, eu fui percebendo que não é bem assim, é pegar... Se eu criar algo que nunca existiu, talvez a pessoa não entenda o que é. Aí, pegar elementos, talvez, dependendo do caso, né? Pegar elementos ou objetos mesmo que já existentes, para, talvez, com uma combinação, uma forma diferente, uma linguagem diferente, representar algo novo, só que com algo que, assim, seja compreensível, vamos dizer assim. Boa, Douglas. Porque daí não há ruído na linguagem, né? É, na mensagem, exatamente. É o que a Jovi tinha dito antes também. Então, se você não tiver ruído, você consegue passar uma mensagem de forma mais clara. Ó, eu vou grifar aqui algumas palavras que são as duas chaves para a gente discutir, tá? Sobre isso, posso só completar um negócio? Pode, com certeza. É que eu fiquei pensando, porque eu vim da arte, né? Eu formei em artes plásticas, então isso sempre volta nesses assuntos mais filosóficos. Mas, e também sou professora de artes, então, o negócio é difícil na escola para vários adolescentes. Mas, e aí o que acontece? Eu estava falando com ele sobre a obra aberta e a obra fechada, que eu acho que tem a ver com o que, eu acho que, não sei quem falou agora. Mas que, quando a gente tem alguma obra que ela é muito metafórica, sei lá, uma fotografia muito metafórica, onde as coisas não são óbvias, a gente fala que é uma obra aberta. Porque ela não tem um, ela não tem uma narrativa tão fechada que você olha e não pode ser outra coisa, não tem? Ela pode ser milhões de coisas, porque ela é metafórica demais. Ela usa várias camadas de significado dos objetos, sei lá. Você pega um copo, um copo, na primeira camada dele, ele é só um recipiente para políquio. Mas ele pode representar uma coisa super frágil, aí você pode pensar em fragilidade, você pode viajar nisso. Ele pode ser uma arma, porque se ele quebra, ele pode ser uma coisa que fere, sabe? Então, varia muito, assim, se você tem uma obra que ela quer te contar uma história muito fechadinha, e aí a gente chama isso de obra fechada, ou se ela é uma obra aberta, e aí o observador vai completar ela de significado, e os significados são, assim, infinitos. Sim. Eu acho que volta na parte também do grupo social, assim, que se identifica também, essa parte, por causa que, tipo, como ela falou, que um copo pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, talvez a bagagem de vida da pessoa influencie nisso. Totalmente, totalmente. Como curiosidade, assim, foi isso, mais ou menos, que deixou a fotografia virar arte, assim, mais ou menos, que a gente achava que ela era só registro e documento. E quando percebeu que o fotógrafo, ele tinha suas próprias experiências pessoais, e que isso ia influenciar na forma como ele vê o mundo, a fotografia ganhou esse estatuto de arte também. Aham. Dá para a gente colocar como gráfico, obra aberta e obra fechada, como você falou? Por exemplo... Ah, bem legal. Nunca pensei nisso, mas muito legal isso. O como aberta e como fechada, não é? Aham. Super dá. E a gente consegue, talvez... Porque eu vejo o seguinte. Uma obra fechada é uma representação de algo. Mas isso, com certeza, vai estar, como foi dito, ele vai estar dentro de um outro universo aqui, que é o observador, né? Vamos lá. Observador. Porque tem a intenção de quem criou a peça, certo? E tem a intenção, e tem a percepção do observador, porque isso ele criou para alguém, né? Uma obra fechada, a gente pode pensar em algo puramente representativo. Talvez não exista isso. Por quê? Porque mesmo representativo, alguém pode pirar, pensando que tem um observador, entendeu? O que é algo puramente fechado? É tipo um áudio. É tipo um áudio. É que dá um laguinho, umas florestinhas, uma coisa bem... Você olha e fala, ele quis te mostrar uma foto, uma parada meio bucólica só. Mas aí a interpretação de se eu passo no lago, depende da forma que eu pinto, horário do dia, o útero, né? Já começa a ter intenção, certo? É a mensagem, né? O cara, ele teve essa intenção, né? De te mostrar que sensações ele quer que você tenha com esse lago, né? Mas é o que você falou, acho que sempre vai ter um pouco do meu complemento. Mas a minha agência em cima dessa obra mais fechada é muito mínima. É mínimo, tá. A participação do... É menos aberto para quem interpreta participar desse conceito, né? Isso. Aí no meio termo você pode começar a colocar algumas questões, algumas perguntas talvez para a pessoa, em que ela olha aquilo e ela tem que interagir com essa obra um pouco, né? E aí você pode chegar num ponto onde ela é tão aberta que ela não diz nada, assim. Que ela não comunica, como falou o Marco, né? Tipo, ela não tem linguagem, não tem regra. Porque a comunicação é baseada pelo que vocês falaram em regras aqui, ó. Um código, né? A linguagem. Senão não há comunicação, né? Vou dar um exemplo, tá? Isso. Ela pode comunicar muito pouco por ser muito aberta também. Da mesma forma que a muito fechada também não te dá tanto espaço. Então deve existir, dentro dessa ideia, nossa, deve existir aqui o que eles chamam em inglês sweet spot, né? No meio, um ponto onde você consegue ter um equilíbrio ali, né? Talvez um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, onde você consegue comunicar algo, ou seja, você tem intenção, aquela intenção, ela se efetua, mas você tem um espaço ainda para o observador colocar um pouco dele naquela imagem. Entendeu? Estou falando mais ou menos. Muito bom. É muito explicativo esse gráfico. Legal. Então, essa frase aqui, o que que escreveu, né? Foi o Douglas? Me dar coisas comuns para criar algo novo. Quem que falou? Que era trabalhar com o concept e tal. Sempre queria fazer algo, eu te criei Douglas. Olha só, eu grifei duas palavras aqui. Comuns e novo. Estou mastigando, tudo bem. Mastiguei, está de boa. Comum para quem? A coisa é comum para quem? Quem você diria? Talvez para quem você está criando alguma coisa. Para o público-alvo, para o observador. Sim. Aqui, o observador, no caso, está aqui. Né? E o novo, é para quem? Posso falar? Pode. É que eu acho que o que ele quis dizer de comum, talvez seja coisas que são encontráveis e perceptíveis para todos. Tipo, um clipe de papel. Muitas das vezes ele... Todo mundo conhece, vê que é um clipe de papel. Mas com um clipe de papel, vamos dizer assim, ah, um detetive usaria ele para fazer uma chave para alguma porta. Aham, tipo, para fazer aquele pick-lock lá que eles fazem? Isso, isso. Aham, ladrão. Então, você está falando transformar e ressignificar. Então, usar coisas conhecidas para criar algo novo. Então, eu vou colocar aqui, para realizar uma nova função. É, pode ser. Pode ser? Então, eu estou desmembrando esse conceito, tá? E esse novo, é para quem? É, no caso, para quem está recebendo a mensagem lá, né? No caso, para quem está recebendo... É, isso, o observador. Tá. E eu posso... E quando eu faço... E quando eu uso algo conhecido... Nova função... É... Uma nova função percebida pelo observador. Vou colocar aqui, tá? Vou manter o porém compreensível, tá? Que foi o limite... O limite que o Douglas estabeleceu... Isso. Para algo que é completamente novo e não faz sentido nenhum, né? E aí, deixa de ser criativo, né? O entendimento dele, tá? Agora, se eu crio algo novo, para mim... Tipo, eu peguei um item, tá? Agora, eu peguei aquela eclipse. E eu inventei um traço agora. Que eu nunca tinha visto aquilo. Também é criativo? Também. Ele está transformando. Então, percebida pelo próprio criador. Botei aqui, eu parei compreensível. Então, eu posso criar algo... Novo para mim. Mas não necessariamente novo para o outro. Por exemplo, reinventar a roda. Se eu nunca vi a roda na minha vida... E eu invento a roda... Eu estou usando uma coisa conhecida, tipo uma pedra. Eu estou dando um novo significado para ele. Uma nova função, que é girar. Que eu nunca vi na minha vida. É uma mesma teoreca. É, igual olhar outras culturas, sei lá. Uma cultura indígena diferente. Exatamente. Que usa objetos diferentes, com funções diferentes. Perfeito. Então, se eu crio algo que eu nunca vi, uma roda. É uma experiência de criatividade. Para mim, que eu sou observador. Porque o observador, nesse caso, é o próprio criador. Esse observador, ele pode ser externo ou interno. Então, a gente pode eliminar essa frase aqui de baixo. Se eu colocar o observador, externo ou interno. Tá? E se eu consigo eliminar essa frase aqui, certo? Se eu crio uma roda e eu nunca vi a roda, é novo para mim. É uma experiência criativa, certo? Mas se outra pessoa olhar aquilo, ele vai falar... Para ele, ele vai ser criativo? Uma pessoa que já viu a roda. Não, para ele, não. Para ele, não. Então, será que a criatividade, ela é relativa ao observador? Ou existe criatividade absoluta? Não, só. Porque ela depende de muitas coisas. De quem vai fazer e de quem vai receber a mensagem. Às vezes, o cara fez aquilo com uma função. Quem vai receber, vai dar para o outro. Chegou com a roda, por exemplo. No primeiro momento que ela foi feita, a pessoa teve essa ideia dela rodar. Mas ela pode ter sido usada como lustre. Pela pessoa que pegou ela. E daí ela se ressignificou também. É, então... Tá. Mas isso que você falou, por exemplo, a nova cultura. Eu, antes do cara vir aqui para... Antes de chegarem os descobridores, entre aspas, né? Para descobrir as Américas. Eu sou o primeiro contato, às vezes, da civilização. De civilizações diferentes. Antes de eu chegar e eu mesmo viajar para um outro país, né? Se eu for conhecer uma cultura africana, por exemplo. Eu vou identificar roupas que são muito diferentes das minhas, né? Adereços, cabelos diferentes, brinco, música e tal. Eu posso ter uma relação de descoberta e se maravilhar, né? De criatividade ali. Nossa, nossa. E que povo criativo, né? Porque para mim é diferente. É uma experiência nova. Porém, eles podem estar repetindo aqueles mesmos padrões de estética, cultura, por vários séculos, por exemplo. Voltando aqui nessa ideia de... Ele pode ter quebrado o seu padrão estético, embora seja o padrão estético rotineiro. Dele. Ele quebrou para você. Isso. Então, ele tem essa necessidade de se comunicar, né? Consciente ou inconscientemente, como falou o Marco. Me parece que o componente inconsciente é o componente que vem até você, que é perpetuado, né? E você segue ele sem refletir, por exemplo. A gente utiliza um tipo de roupa da nossa cultura, digamos assim. Ou nós utilizamos automóveis e assim vai. Tem tipo um... Ou aquela pessoa... É mais difícil a nossa porque a gente é um peixe dentro da água, né? Não sabe o que está dentro da água. Mas quando a gente pega uma outra cultura, fica um pouco mais fácil. Eu construo minha casa com essa palha. É um conhecimento. Ele funciona. Ele foi selecionado para a minha cultura aquilo ao longo de anos. Então, eu simplesmente repito aquilo. Eu utilizo o ritual de passagem específico. Essa ficção que alguém criou externalizada, mas ela tem algum propósito. Para ela continuar, para ela ser selecionada, entre aspas, e se perpetuar ao longo de anos, ela tem algum propósito, certo? Por exemplo, a construção de uma casa foi criativa quando ela foi inventada. Mas os métodos foram se aperfeiçoando ao ponto de... Chegou um momento que ele tem um know-how ali de como construir aquilo. Depois, é óbvio que vai ter outros materiais e outras coisas mais resistentes. Mas chega um ponto que aquilo dá um estabilizado na cultura. E aquilo é repetido, né? Então, tem um pajé, tem um tipo de flecha, um tipo de vaso e tal. E me parece, olhando assim, antes da globalização e coisas e tal, ou mesmo da industrialização e tal, tipo, essas culturas, tipo o Egito, duraram mais de 4 mil anos. Com uma identidade muito forte, assim, olhando hoje, pelo menos, né? Olhando agora, a gente olha e a gente identifica identidade estética, né? Imagino que, para estabilizar isso, as pessoas aceitam isso e reproduzem. E será que... Ou isso parece homogêneo, porque a gente olha de longe e o observador agora vê 3 mil anos, 4 mil anos de cultura como se fosse uma coisa só. Ou são inovações que foram sendo colocadas aos poucos dentro de um espectro e a gente não consegue ver o degradê das inovações, a gente só vê o geral e parece uma coisa só. Deu uma pirada aqui. Deu para entender ou o raciocínio foi tudo muito longe? Me perdi no raciocínio. O que vocês dão? Deu para entender o questionamento que eu estou colocando? Não, né? Não, assim, eu acho que chega um momento que fica meio homogêneo e você se identifica com aquilo. Tanto que quando chegam conquistadores, a primeira coisa a fazer é derrubar as estátuas, quebrar os pescoços e braços para que você coloque outros códigos, outras ficções no lugar. Colocar o meu código para tirar a identidade daquele povo e aí ele se identificar com o meu do vídeo. Você destrói a representação daquela ficção que faz eles se sentirem como uma unidade. Uma unidade, tá. Marco, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar que eu entendi como o final do Pantera Negra. Não sei se todo mundo assistiu. Eu não assisti. Não tem problema, já perdi. Um ano depois já leva de spoiler aí. Ah, não, deixa pra lá, então. Não sei se alguém vai atrás. Mas acho que é mais ou menos essa parada aqui. Pra eles que estão há, sei lá, centenas de anos fazendo um tipo de evolução discrepante do que está acontecendo no resto da Terra, é um universo completamente paralelo e pra quem olha pela primeira vez ali vai achar o negócio... Vai deslumbrar. Vai deslumbrar, sendo que pra eles é super rotineiro, né? É rotina. Que é um choque de cultura, né? Literalmente. O que eu estou querendo refletir é se o indivíduo está nessa sociedade há muito tempo e ele repete esses padrões, por exemplo, ele sabe pintar dessa forma. A escrita, a arte, tem esses padrões, como ela falou, que existiam também na arte sacra da Idade Média, existiam regras que eram seguidas pela estética. Se o indivíduo sabe essas regras, ele pode escolher reproduzi-las ou quebrá-las, né? Mas normalmente existe um componente dessas regras que eles são inconscientes. Eles são... É como se esse componente, você aprendesse ele da mesma forma que a gente aprende a falar. A gente aprende a falar inconscientemente. A gente aprende a falar por imitação e a gente não percebe o degradê de não saber falar e saber falar numa língua nativa. Outras línguas é diferente, é um processo consciente, geralmente, né? A não ser que você esteja exposto àquilo e só conviva com aquilo lá e vá absorvendo. Tipo, a pessoa absorver um sotaque de outra pessoa e assim por diante, sem parar e tentar fazer isso conscientemente. Então, existe um componente dessa expressão da comunicação do ser humano, que é o componente inconsciente. E esse componente, ele é passado de um indivíduo para o outro, né? E você repete aquilo sem saber. Existe um outro componente que é eu estudo, eu me esforço para entender esses códigos que eles estão falando aqui, códigos de linguagem, né? Eu vou tentar utilizar metáforas, símbolos, atifícios, imagens, para que eu conscientemente produza algo e deixe a minha marca naquela sociedade onde parte de mim é inconsciente, parte de mim copia. Mas eu estou colocando uma parte que vai ser nova. Faz sentido? Agregando, né? Agregando, exatamente. Então, é isso que eu estou querendo refletir também agora, né? Se esses indivíduos estão vivendo nessa sociedade, não há necessidade de criar ali, de mudar essa estética, fazer algo novo? E aí, eu quero trazer para a gente também. Será que existem coisas que eu estou reproduzindo de forma inconsciente? Ah, nossa. Com certeza absoluta, cara. Todos os preconceitos que estão embutidos, que a gente não para para refletir, a gente acaba reproduzindo isso sem pensar, né? A gente pode achar que a gente não tem, que a gente é livre de preconceitos e tal, mas a gente é lotado, a gente não percebe na maioria deles, né? Pode não ser ofensivo o suficiente para você perceber que você tem algum tipo de preconceito, mas a gente é cheio deles, né? Então, isso com certeza reflete também na reprodução da mensagem. Então, se eu for escrever uma mensagem, da forma que eu vou escrever aquela mensagem, até de forma inconsciente, eu posso reproduzir parte desses preconceitos e coisas que eu aprendi. Posso não ter sido consciente nesse aprendizado, mas que eu estou só fazendo essa reprodução que você comentou, né? Reproduzir padrões inconscientemente? Com certeza. E aí, quem quebra esse padrão está sendo criativo. Daquele pulturo? Sim. Vou dar um exemplo aqui. Provavelmente rechaçado também. Dependendo do... Aí tem o limite. É isso que é interessante também, a gente pensar. Vamos voltar aqui para o nosso degradê. A gente pode pensar aqui nesse degradê. A gente pode colocar tudo aqui nessa relatividade. Em vez de obra aberta e obra fechada, eu posso colocar... Vou colocar de um lado... Como eu aberto e estava desse lado, eu vou inverter. Agora eu vou colocar o que é fechado desse lado. Vou colocar aqui. Imitação e inovação. Olha só. Na imitação e na inovação, tem aquilo que o Douglas falou também. O que é aquilo lá? É o seguinte. Se eu imito muito, é impossível. Porque até meu rosto ainda é diferente, né? Eu tenho uma digital. Eu não consigo ser exatamente igual. Tipo, todo grupo social ser exatamente igual. Vão ser muito parecidos. Tipo, se você quiser ser igual, digamos. Eu vou... Eu quero virar um K-pop. Eu vou virar igual os caras. Eu vou me esforçar para ser igual, igual, igual. Alguma coisa. Tipo, olhando assim, o geral vai parecer que é igual. Se as pessoas tentarem se imitar. Mas alguma coisa vai ter de diferente. Tipo, um por cento que seja. Então, não existe imitação 100%. Agora, se eu quiser inovar completamente, eu começar a me vestir com... Vamos pegar um exemplo do que aconteceu. Me vestir e fazer uma roupa de carne. Certo? Lady Gaga fez aquele... A roupa de carne. Que não foi uma vez, né? Num evento. Não foi isso? Mas aí eu acho que assim... Continua sendo uma roupa. Continua sendo uma roupa. Continua sendo de carne, né? Exatamente. Então, não existe inovação 100%, 100%, 100%. Porque os materiais, quando você inovar, eles já estão colocados, né? É uma subversão do que existe, certo? Eu pego o material que não tem nada. Nunca foi usado dessa forma, mas... Ali pode ter uma... Aí eu posso colocar como obra aberta e obra fechada. Aquilo ali... A pessoa pode interpretar. Isso é uma loucura. O outro pode interpretar. Nossa, isso é genial. Porque é uma crítica à sociedade. Você está se vestindo de uma carne. Para me vestir, eu tenho que matar. Eu estou expondo a carne. Em vez de eu camuflar a carne, eu estou vestindo pele, roupa de pele. Eu estou vestindo uma roupa de carne. A parte que... As pessoas vão reconhecer. Isso como vestir. Vestir. Alguma conexão vai existir. Alguma conexão tem. Então, o que eu quero falar aqui, nesse degradê da imitação versus inovação, é que não existe 100% de imitação e não existe 100% de inovação. Existe 1%. O 0,0,0,1% do outro. Mas existe um degradê também. E esse degradê, que eu entendo... Vou ver se vocês concordam, né? Vamos ver o que vocês acham. Tem o sweet spot também, como existe em inglês. O sweet spot é aquela área onde aquilo dá o clique certo. Se você imita demais, é uma coisa boring. Ou, por exemplo, as pessoas vão identificar aquilo como... Ok, é uma cadeira de plástico normal, branca, que você empilha e tal. Funcionar. Se você inova um pouco, as pessoas falam, nossa, que genial. Ela continua entendendo aquilo. Se você inova muito demais, você vai ser rechaçado, talvez, por uma parcela grande. Quanto mais para a direita, a maior porcentagem da pessoa vai rechaçar você. Recha... Como fala isso? Rechaçar. Então, vai ficando menos compreensível. Porque o sweet spot seria assim. Eu consigo compreender, mas eu não teria pensado nisso agora, nesse momento. Tipo, naquele momento é o recha. Eu falo, nossa, por que eu não pensei nisso? Ou seja, eu entendi a função daquilo, eu entendi porque aquilo é legal, aquilo é bom para mim. Eu tenho sempre um observador. Só que tem um limite. O limite é, nossa, o cara pirou demais, mas é ridículo, não faz sentido. Aí o cara, para mim, no meu sweet spot, ele cruzou. E aí eu vejo que cada pessoa, cada observador vai ter esse gráfico para si. E a sociedade como um todo. Seria tipo assim, o gênio, entre aspas, reconhecido em seu tempo e o gênio que não é reconhecido em seu tempo. Por exemplo, o cara fez uma inovação tão grande que é preciso que o raciocínio da média suba ao ponto que aquilo começa a fazer sentido. É porque tudo que a gente não consegue entender, a gente acha ruim. Exatamente. A gente não faz conexão, não comunica. Se não entende, não comunica. Ou, o raciocínio da pessoa média, ele chega no limite de entender o que é aquilo. Aí o cara vira, ele é um aclamado em seu próprio tempo. Se entende? A diferença, tipo, ele está no sweet spot. O sweet spot é assim, é um cara que, ele foi genial, mas não ao ponto de não ser compreendido. Tem aquele exemplo clássico de artista para artista, que é um artista que, isso acontece muito assim, que não é popular entre a grande massa de pessoas, mas é um artista querido por todos os artistas, porque ou a maioria dos artistas entende a dificuldade técnica daquilo e aprecia aquela arte por causa daquilo, por causa das ideias bem diferentes, mas o grande público não entende, não sabe a dificuldade que é aquilo e não vai conseguir apreciar da mesma forma que alguém que entende vai conseguir. Isso acontece direto, assim, sabe? Legal, isso é muito interessante para te tratar o tema criatividade, porque o que eu estou vendo aqui, Marco, baseado nessa tua impressão? Quanto mais próximo do que está posto, mais massificado, talvez seja aquela, massificado, eu não quero colocar nada pejorativo, a minha ideia é colocar assim, ele atinge um público maior, certo? Ou quanto mais conexões, né? É, mais conexões. Quanto sai da nossa bolha, assim, né? É, então... O inverso daquele assunto. Isso. Então, a imitação, ela é entendida pelo público geral. Então, aqui está, digamos assim, aqui está a parcela que compreende isso aqui. Depois, com uma certa educação, você já entende um pouco mais. A tua capacidade cognitiva, ela abrange um conteúdo maior, um repertório maior. Então, se você cria uma inovação ou esse componente do degradê aqui, que tem mais inovação, um pouco mais para a direita e menos de imitação, ele ainda está no nível de compreensão desse grupo. E assim vai reduzindo, ou, não reduzindo porque vai ficando mais especial, mas ele vai afunilando porque o público que tem acesso àquela informação é menor. Faz sentido? É igual aprender outra língua, né? Igual aprender outra língua. Então, se tem uma língua falada por somente, 200 indivíduos, se algo for dito naquela língua, somente aqueles 200 indivíduos que estão capacitados a entender. Então, se chega aqui, somente quem fez belas artes, belas artes, piano, e tentou fazer uma escala tal, sei lá, vai entender quão complexo é fazer tal tipo de música. e quando a pessoa consegue extrapolar até aqui, ele vai falar, nossa, ele vai dar aplausos. Esse cara é genial. E aqui, esse cara vai olhar e falar, meu, não é música pop, sabe? Não faz sentido nenhum isso pra mim. Qual que é o limite de inovação que a música pop pode receber? Ela vai progredindo, a cultura pop, ela vai progredindo com o tempo, né? Ela dá alguns saltos, mas depende que o público aceite isso. porque ela é pop, né? Por si só. Arte, pop, né? Então, se você quer fazer sucesso no grande grupo, você tem que inovar, mas dentro de um limite, né? Então, você tem que conhecer essas regras que esse grupo entende. Regras. E quais dessas regras você vai quebrar? O quanto que você tá capaz de quebrar, subverter, ao ponto desse grupo aceitar? Ou não, eu quero trabalhar com um grupo um pouquinho mais restrito. Então, eu tenho que entender quais regras que esse grupo entende. Faz sentido? Deixa eu ver aqui o que o Douglas falou. Acho que a necessidade de mudança quase sempre. E a gente, às vezes, não percebe por já estar acostumado ou não ser tão visível. Movimentos contra a cultura, hippie, punk, etc. Então, quando surge o movimento hippie, ele é inovador, ele é criativo. Atualmente, se eu usar uma roupa manchada de diversas cores, como eles faziam lá, porque eles faziam meio que as próprias roupas e tal, isso acaba sendo incorporado com o passar do tempo pela cultura compreensiva por todos. Quando ele surge, eles falam, meu Deus, o que é isso? Surgiu um bicho lá, quando o cara viu a primeira vez um canguru lá. Quando eles chegaram na Austrália, quando os europeus chegaram na Austrália, eles falaram, meu Deus, isso é um rato gigante. O que é isso aí? Que era um isolamento geográfico muito grande. Hoje, a gente sabe o que é um canguru. A gente sabe, inclusive, que eles lutam muito bem boxe. Só brincando aqui. Mas eu quero dizer que esse movimento hippie, punk, etc, hoje andar com uma calça rasgada, não necessariamente faz com que você seja identificado como punk. Ele é incorporado com uma estética, uma calça jeans, e é vendida já rasgada. Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Não que punk seja definido por calça rasgada. Eu estou dizendo assim, estou dando um exemplo que isso é uma contracultura, onde a sociedade tinha um tipo de estética que você não podia subverter. Tudo era muito certinho, industrial. Aí um cara chega com uma jaqueta, com espinha, mas com ideais. Tem um conceito por trás dessa vestimenta, dessa estética. Então, esse movimento cultural tem a expressão de ideias, ideais, ideais ou ideais ou conceito conceito que a Joviana chamou de a ficção de cada um. A gente vai externalizar isso para conceito. Essa ficção é um tipo de conceito, mas nem sempre ele é uma criação abstrata. acho que pode ser concreta também, mas que seja esse conceito ou ficção, como ela chamou, ela existe, mas ela tem que ser expressada. Ela pode ser expressada por um texto, por uma música, ela pode ser expressada por uma poesia, por uma imagem, por uma vestimenta, ou ela pode ser expressada por tudo. Se existe a música do punk, a imagem, a forma de se comunicar, sei lá, vou pichar, existe o texto, as coisas que ele escreve, ou, sei lá, poesia, existe as vestimentas. Quanto mais coisas agregadas, maior vai ficando a carga cultural, a cultura, e mais aquilo vai ganhando identidade. Você vai agregando complexidade e identidade para aquilo. Então, você vê o egípcio. Você pensa em Egito, você pensa no deserto, a região, você pensa na mitologia deles, você pensa na estrutura de governo deles, você pensa na parte toda imagética, a parte da cultura deles, mas que seja a parte do sustento deles está refletido, como eles desenham está refletido em como eles acreditam, está refletido em como eles pensam. Tudo, a expressão inteira dessa sociedade está escrita. E aí, as pessoas que se conectam por isso vão apoiar essa ficção, essa crente. Beleza? Acho que está fazendo sentido. A gente está construindo o conhecimento junto aqui. Estou gostando de refletir nessa forma. O que mais? Eu queria falar o que é o potencial criativo do indivíduo, dentro desse contexto que a gente está pensando. O que é esse potencial criativo aqui? Dentro dessa imitação versus inovação. O que vocês definirem como potencial criativo do indivíduo? Por que eu digo fulano é muito criativo? De onde vem esse conceito? Como que eu chego nessa ideia? ousadia? Que mais? Eu não sei se é um conceito muito pessoal meu, né? Pessoal? Pode falar, não tem problema. Eu acho que é uma pessoa criativa para mim, isso eu já até falei, não lembro onde que a gente já conversou sobre isso. Mas é a capacidade da pessoa criar associações entre A e B, né? Então, por exemplo, unir dois conceitos para formar um novo, sabe? Isso para mim é uma pessoa que e tem pessoas que fazem isso de forma sem estudo, assim, sabe? Ela não sabe que ela faz isso, mas ela sempre vai juntar A com B e vai gerar C, sabe? Então, no mínimo, né? Geralmente, você faz associações de, sei lá, dois termos ou de duas ideias e consegue gerar uma terceira ideia nova, assim. Você pode fazer uma soma de múltiplas ideias para formar uma nova ou quebrar a expectativa também é uma coisa que é uma característica muito de quem e eu acho que tem até a ver com a ousadia que você tinha escrito, né? É, não foi eu que escrevi, foi... Ah, ótimo. O Número dos Todos. Então, a quebra de expectativa quando você está muito habituado a ouvir quando alguém fala A, você ouve B, a pessoa fala uma outra coisa para quebrar essa expectativa. Isso é até uma forma de criação de humor, né? Então, isso tudo tem... São características de pessoas que eu convivo que são criativas, que eu já percebi, sabe? Eu não sei se é uma coisa só do meu mundinho, assim, das pessoas que eu conheço que são criativas, ou se é uma coisa mais abrangente. Não sei se vocês se identificam com isso que eu falei, sabe? É... O Henrique, o Henrique mesmo, né? Do Recone. Ele é uma pessoa muito criativa porque ele sempre está pensando de uma forma diferente do óbvio, sabe? Então, é essa quebra de expectativa. Então, ao invés de quando, sei lá, você vai falar... Você vai dar um significado X para uma frase, ele vai usar aquela frase para dar um outro significado dentro de um outro contexto e vai fazer sentido e vai gerar até humor. Por isso que os textos dele são muito bons para o Iconic. Não sei se todo mundo está acostumado, mas os textos que ele cria são muito bons porque ele gera muita quebra de expectativa, né? De colocar termos culinários no meio de uma frase falando sobre a arte, sabe? Tipo, um negócio que não tem nada a ver, só que no contexto fica muito engraçado e muito criativo mesmo. Então, essa ideia da associação que você falou aqui, da fábula, né? Usar metáfora, artifício, símbolo, imagem. Ele vai quebrando uma expectativa, ou seja, expectativa talvez seria um texto meio frio, meio direto, e aí gera um humor porque você está... É uma técnica de humor que você falou, uma quebra de expectativa. porque ele pensa de uma forma diferente do óbvio, seria isso? Isso. Eu acho que ele está tão habituado a fazer isso que vai de forma natural, né? Mas eu particularmente acredito que você consegue estimular isso para você se tornar uma pessoa mais criativa, sabe? Então... Como se as coisas estivessem encamadas, não sei, é porque, como eu estava falando, né? A gente pode olhar para um objeto, sei lá, uma rosa e pensar na primeira coisa que vem na nossa cabeça que é a mais óbvia possível. E a partir do momento que você vai estimulando pensar nas metáforas, vezes que ela pode ter, sabe? Se ela pensar na rosa, pensar em um luto, talvez, sabe? Ou uma flor, pensar em um... E agregando significados menos óbvios, isso pode quebrar a expectativa de achar que a rosa só serve para isso. Igual o lance do copo também. Vou falar uma palavra meio... Que pode ser meio difícil de... Pode ter mais de um sentido, assim, que seja meio difícil de compreender, mas eu acho que talvez seja um tipo de lógica diferente. Fala aí. Não sei se deu para ficar claro, porque, tipo, Nelina, a capacidade de criar associações entre A e B para gerar um C e quebra de expectativa, você tem uma lógica de pensamento, aí você, quando você está transpassando isso em uma mensagem, você vai criando uma certa lógica e depois você quebra ela também. se uma pessoa tem uma lógica de pensamento diferente, também é outra lógica, entendeu? Não sei se deu para ficar claro o que eu quis dizer. Pode... Explique mais um pouco. Continue falando um pouco para entender melhor. É que lógica é um termo meio complicado. Lógica? É. Mas, assim, que a lógica... É difícil até explicar o que é lógica. é lógica, expliquei que é lógica. Teria, de certa forma, um algoritmo, talvez, assim. Uma construção de pensamento. Como se fosse uma sequência, de certa forma. Não necessariamente seja sequencial, tipo, um, dois, três, mas tenha caminhos. Aí, talvez, os caminhos, talvez, de interpretação ou de observação sejam diferentes. Ou até de criação, né? caminhos de criação. Sim. Entendi. Entendi perfeitamente. Tipo, assim, quando você vai escrever um texto, a tua matriz, da onde você puxa, assim, a tua lógica de escrita, a forma como você tem de concatenar as suas ideias e o que você quer expressar, é diferente do outro pessoal. Isso. E como você relaciona isso com o potencial criativo? Eu acho que entra na parte da ousadia também, porque, assim, o que geralmente é mais considerado criativo é meio que é algo que foge da lógica comum. Do padrão, né? É, do padrão. Isso. Posso exemplificar o que eu tinha dito dos textos do Henrique? Eu achei o trechinho aqui do último Econicast que saiu do Trabalhando em Casal. Então, Trabalhando em Casal, você já está associando que a gente vai falar sobre casais que trabalham juntos, que se amam, que são casados, etc. Então, ele escreve assim. E ele começa com essa premissa, né? Ah, o amor te faz navegar por um oceano de aventuras coloridas, certo? Ele estabelece a premissa de que ele vai partir para o óbvio, certo? Tá. A primeira coisa que ele faz depois disso é escrever assim, até que você precise lavar a primeira louça e pagar o primeiro boleto. Então, ele já contradiz aquela lógica, sabe? Aquele argumento inicial. Depois, ele finaliza falando convidamos, tal, 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 para conversarmos sobre como é uma experiência de trabalhar juntos e ainda querer ver a cara do outro ao fim do dia. Um lindo episódio. Então, essa quebra de expectativa e de quase que é uma quebra da própria construção argumentativa do texto dele, saca? Eu acho isso muito interessante e se você para para analisar os textinhos que ele cria, eles todos têm alguma quebra dessa expectativa que faz a gente dar aquela uma risada interna, assim, sabe? Tipo, aquela risadinha no canto de boca, você falar, sabe? Isso é um artifício de humor e o humor é 100%, ao meu ver, sim, é uma forma de criatividade extrema, sabe? É uma conexão também, né? É uma... Tem esse conectar com as pessoas aqui, é comunicar, né? O humor é uma... Me parece, talvez a Joviano estava falando de camadas, né? Então, existe a camada que é o texto que ele falou, existe uma camada dos recursos que ele utilizou no texto e o efeito desse recurso na pessoa. Então, ele passa um conteúdo, mas além desse conteúdo ele agrega uma outra mensagem que quando a pessoa lê, ela entende uma mensagem que não é textual, que é essa risada interior que você tem. você falou, tipo, você tem esse momento de... Porque, tipo, você curtiu ler aquilo, entende? Teve um momento de apreciação da escrita, mesmo que você não seja consciente daquele momento. Você está consciente disso, porque você trouxe esse texto para a gente. Então, você olha e fala, cara, você pode ler para a gente de novo, Marco? Só para analisar eles de novo? Posso? Vamos lá. Eu vou até pôr aqui para o pessoal o chat. Começa assim, Ah, o amor te faz navegar por um oceano de aventuras coloridas até que você precise lavar a primeira louça e pagar o primeiro boleto. Hoje convidamos três dos nossos casais favoritos para conversarmos sobre como é a experiência de trabalhar junto e ainda querer ver a cara do outro ao fim do dia. Um lindo episódio. Legal. Então ele começa, Ah, o amor. Esse Ah, o amor é uma coisa assim meio de suspiro, assim, né? Ah, o amor. Tipo, você passa na rua assim e tem um casal e você fala, Ah, o amor é lindo, né? Estabelecendo a premissa de que vai ser algo romântico, né? Isso, algo romântico. Te faz navegar por um oceano. Então, ele sempre gosta de utilizar essa metáfora do barco, do navegar, né? De ser um navio pirata, né? Isso tem a ver com a identidade que ele quer passar. Do icônico. Por um oceano, então, beleza. De aventuras, então, essa ideia de pirata podia ser um oceano de tempestuoso, um oceano de perigos, né? Podia ter outras coisas associadas com o oceano do pirata. Podia ser um pirata totalmente trevoso, seu negócio contrabando, matança e tal. Não, é um pirata do Henrique, é um pirata alegre, é um pirata divertido, é um pirata lúdico. Ah, a risadinha do pirata e tal. Então, o oceano de aventuras remete a algo mais positivo, né? Aventuras coloridas. Então, ele coloca o oceano com cor. Aventuras que tem cor. Aí, ele quebra, como você falou, a expectativa até que você precise lavar a primeira louça. Isso aqui, ele pega uma situação do cotidiano da pessoa para você se identificar. Então, o código que vocês falaram é um código que a pessoa conhece. Então, você precisa lavar a primeira louça. Então, é um código que a pessoa conhece. Lavar a louça é uma atividade de obrigação, geralmente, né? São poucas pessoas. Existem pessoas que gostam, efetivamente, de lavar a louça. Mas, normalmente, é um ato de limpeza, de manutenção. É um ato de obrigação para você viver com a mobilidade, né? E pagar o primeiro boleto, então, mais ainda. Que é uma obrigação que a gente entende no código da sociedade atual, no Brasil, as pessoas que a gente conhece, que pagar contas não é uma coisa prazerosa. As pessoas sempre estão no limite do seu cartão, assim por diante. Não é nada romântico. É aquela ideia, exatamente, de trabalhar com geral, né? O público mais geral. Então, pagar o primeiro boleto. Então, isso aqui seria o contraste dessa primeira parte, certo? Hoje, convidamos três casais, representam para conversar com a experiência de trabalhar junto, ou seja, trabalhar envolve essa aventura, mas envolve essas obrigações. Envolve lavar a louça, que seria obrigar procedimentos que podem gerar discussão com quem está na vez de lavar e na hora de pagar, ou seja, tem coisas a cumprir. Trabalhar junto, sem ainda querer ver a cara do outro ao fim do dia. Ver a cara significa ter prazer de estar junto com a pessoa. Então, é isso que ele está falando, essas metáforas, esses recursos. Aí, o que eu estou... A minha provocação agora para a gente fazer é o seguinte. O humor é uma das conexões que o Marco colocou que eleva o nível da comunicação para essa relação onde você está mexendo com o sentimento da outra pessoa, que é o sentimento de humor. Se sentir essa alegria, essa risada e tal. E mesmo humor tem vários tipos. Tem humores que são mais ácidos, que são mais nonsense, aquela coisa meio de internet, aquela coisa que faz sentido. ou tem humores que são pejorativos, e assim por diante. Mas tem outras formas de se conectar com outros tipos de sentimento. Por exemplo, você pode fazer um negócio meio triste e as pessoas estão se sentindo triste e elas querem ouvir aquela música da fossa, sabe? Você quer ouvir a música da fossa. Então, as pessoas estão vivendo diversos sentimentos e elas se conectam também pelos sentimentos. O humor é sendo um deles. Talvez, por uma característica do Marco, ele se conecte com esse tipo de discurso mais do que talvez uma outra pessoa. Talvez uma outra pessoa leia isso e fala. Uma pessoa que seja mais pragmática, talvez mais pessimista até. Tem pessoas que são de um viés mais amargo e querem viver assim. E no caso de julgar a forma que aquele código que o Douglas estava falando, essa forma de interpretar a vida. E ele vai gostar de um outro tipo de texto, talvez. Por exemplo, aquilo que a gente fala é os arquétipos. Existem muitos tipos diferentes de arquétipos e você vai se conectar com eles ou não. Tem escolas que vão se comunicar de jeito diferente. Entendeu? Tem tipo universidade que tem um tipo de linguagem e essa linguagem vai ser a linguagem visual, a forma de escrever, a forma que o site é construído, é o conceito. E são esses movimentos que a gente falou aqui. E são culturas diferentes. Se você sabe o que está passando e você sabe quem você é, o que você quer passar, você consegue controlar as variáveis da tua comunicação para tentar deixar essa comunicação mais efetiva para aquela pessoa e tentar usar a criatividade para tornar esse discurso ainda mais, em vários níveis, mais acessível para aquele grupo. Vamos ver o que você descreve. Mas, Lucas, uma coisa curiosa do Marco ter falado do humor é que a metáfora ela sempre vai enfatizar a mensagem, sabe? É igual você falar fulano é devagar ou fulano é uma lesma. Sabe? Lesma, parece que ela é muito mais lenta do que se eu falar que ela é devagar. Então, metáfora visual também é a mesma coisa, sabe? Então, quando o Henrique faz essas metáforas, ele enfatiza a mensagem que ele quer passar e aí fica mais engraçado que eles falassem o óbvio. Entende? Sim, sim. E aí a criatividade, do ponto de vista do Marco, analisando essa mensagem, a criatividade está em buscar essas metáforas ao invés de criar um texto direto. Tem várias formas, né, de fazer isso também. Então, uma das mais eficientes é o contraste, que é isso que o Henrique fez também nesse texto, que é buscar sempre pelo contraste extremo, então, uma situação de romântica, vamos buscar algo completamente rotineiro. Um outro exemplo, para não falar só desse texto do Henrique, por exemplo, uma carta que o Rafa postou recentemente, que para mim é criativa, por esse motivo de contraste, que é, é um orc que é um banqueiro. Então, esse é um contraste interessante e criativo, ao meu ver, manda o link aí se vocês tiverem interesse de ver. É a quebra de expectativa e o contraste extremo, né, que é um banqueiro, é um brutamonte sendo super delicado, vendo uma joia ali com o dedinho levantado, isso gera aquela sensação de quebra de expectativa, de novo, a mesma coisa, gera humor, gera aquela sensação de que, cara, isso aqui é criativo, isso aqui é diferente, né? Que é apenas mais um orc que a gente já viu um zilhão de vezes, que é guerreiro, que está levantando um machado, que não sabe, mas é uma coisa diferente. Ou então, tipo, um orc pagando boleto. Pra caramba, né? Que é o contraste, você vê só um orc guerreiro e tal, matando todo mundo, mas ele na fila do banco esperando para pagar um boleto, é um negócio que... Um machadinho, né? Depois de pagar ele volta. que é um pouco da... Lembra do Tango, lá, o Enrolados, né? Tinha aquele personagem que era tipo o Brutamonte que gostava do unicórnio, de fazer unicórnio de miniatura, tipo de biscuit, eu acho, né? Vocês lembram? Vocês assistiram? Cara, eu não lembro, não lembro exatamente. Eu acho que eu tenho uma tendência completa para essa área, então, na minha cabeça, eu não consigo pensar em outras formas de gerar criatividade, a não ser com humor. tudo que eu vou pensar... Esse cara aqui, assim, que ele tem aquela música lá que ele gosta de fazer esses unicórnios, sabe? Ou aquele curto do Pedro Conte, né? Que até lembra... isso, que ele pede um drink e é um drink... Ele fica bravo porque não tem cor na chuvinha, é tipo um negócio... Então, isso é o tipo de... Então, vamos colocar, isso aqui é um dos tipos, né? O que eu estou querendo falar é que isso para o Marco chama a atenção, para outras pessoas chama a outras coisas a atenção, né? Então, o meu desafio agora para vocês, ao longo desses próximos anos da vida de vocês, é tentar observar quando você encontrar algo que te chama a atenção e você acha que aquilo é criativo, tentar perceber por que que aquilo é criativo para mim. o que tem ali, qual que é o recurso que aquele comunicador está utilizando que faz com que eu ache criativo. Porque eu posso usar esse recurso de quebra de expectativa e alguém... E mesmo o Marco, achar bobo, porque pode ter... Aí tem o refinamento da arte que eles estão querendo tratar, que é o refinamento da comunicação. Por exemplo, para eu escrever um texto, eu estou usando uma linguagem, eu estou usando um código, né? Se eu não dominar bem, quanto melhor eu dominar o código, existem chances de eu ter mais recursos para trabalhar com aquele código. Mas também existe um ponto de equilíbrio, porque às vezes se você estudar demais os códigos, existe um risco de você se prender a eles também. Tipo assim, a ideia de que existe uma maneira de compor que é a certa. Existe uma maneira de desenhar que é a correta. e isso faz com que você se enquadra dentro de um código. Existe problema nisso? Não, dependendo de como você se encaixa, digamos. Eu quero ser um pintor egípcio, eu vou me adequar a esse código, eu tenho que entender esse código. Entendeu? Faz sentido? Então, isso que a gente está falando aqui, que vocês falaram, da ousadia, capacidade de criar associação entre A e B para gerar C, soma de múltiplas ideias para, acho que eu não consegui, o Marco estava falando, eu não consegui terminar o raciocínio que ele estava falando. Pensar de forma diferente do óbvio, você falou que isso é uma característica das pessoas que você considera criativo, mas que é um hábito de pensar assim, mas que pode ser adquirido através do exercício. Você pode começar a se exercitar a pensar dessa forma. E o Douglas falou diferente de um padrão. Isso tudo, eu vejo, pensar de uma forma diferente, diferente, é sempre importante para mim, é a minha forma de pensar. Eu sempre acho que essas palavras aqui, padrão, elas sempre levantam o questionamento de para quem, diferente de quem, diferente para quem, ousadia para quem, o que é ousado? Pular de paraquedas é ousado? Para mim é. Mas para o paraquedista, para vários paraquedistas que já pulam há muito tempo, para eles, ousado é fazer aquele base jump, sei lá, sabe? Que é aquela roupinha diferente lá, um wingsuit lá. Talvez ousado seria pular de um prédio, não de um avião. Então, é sempre dentro do universo de cada um. Isso daí. Daí, eu estava querendo chegar nesse conceito, juntos com vocês, né? Fiquei a minha reflexão para a gente tentar chegar no conceito, nesse degradê, assim. Eu estava estudando esse tempo física, de novo, eu gosto muito de aprender as coisas, sabe? Gosto muito de todo esse tempo. Daí, eu descobri que tudo é relativo. Tudo é relativo. Eu fiquei, assim, impressionado e com essa constatação, assim, que não tem nada absoluto. É, é muito difícil de você encontrar algo absoluto na natureza, no universo, na física, tá? Eu vou dar um exemplo. Você falar que algo é rápido. Rápido? Rápido. Opa, o cara não sabe mais escrever. sempre do ponto de vista de um observador que está olhando a velocidade de um corpo, de um objeto, tá? A velocidade, ela não existe e tem referência. Exatamente, sempre vai ter um referencial, Ryan. Por quê? Se você está num espaço, lá, aqui é o nosso planetinha Terra, tá? Ele está olhando de fora, todos os objetos estão se movimentando mais ou menos na mesma velocidade, a velocidade do planeta que está girando, né? Aí, se um carro está andando aqui, beleza, está se vendo. Agora, o que é rápido? Pô, 200 km por hora é rápido. Para um carro, para um avião é pouco. Percebe? Para um avião, ele anda 800, olha lá. Para um avião comercial, para um jato, já quebra a velocidade do som, lá, viu? Vou chutar aqui. Eu não sei quanto é velocidade do som. só que isso tudo, olha só que doido, isso que eu aprendi ano passado que eu estava estudando sobre foguete. Isso tudo é referente ao chão, ao ground, é a velocidade do chão, tá? Do prédio. Por quê? Cara, eu não sei se vale a pena entrar nesse mérito, mas se você tem um corpo em órbita aqui, a velocidade dele, de lá de, sei lá, vou colocar 20 mil quilômetros por hora para estar em órbita, tem que ter uma velocidade mais ou menos entre isso, um pouco mais, tem uma velocidade orbital que eu não me recordo agora, tá? Isso é referente à Terra, ok? Porém, se eu tenho aqui a Lua e eu faço uma órbita aqui na Terra e eu quebro essa órbita e lanço um foguete, se eu começo a desacelerar para pousar na Lua, eu posso entrar em órbita na Lua. E aí, a velocidade minha vai ser zero em relação à Lua quando eu alinhar a órbita com a rotação dela. Aí eu passo a ser a mesma velocidade aqui, sei lá, de 20, não sei quantos mil é a velocidade orbitada da Lua. E se eu começar a frear aqui, eu estou reduzindo a velocidade e estou começando a cair. Daí eu fico zero aqui na Lua. Mas a Lua está girando aqui em volta da Terra, então esse corpo tem uma velocidade. Não sei se foi longe demais, se isso ajudou vocês de alguma forma. mas basicamente pense assim, vou mudar esse raciocínio. Se você está em um espaço que não tem nenhum referencial completamente preto, escuro, e esse espaço é infinito, não tem nada que prove que você está indo rápido ou devagar. É tipo, você é uma bola no centro de algo que não tem fim. Você está andando junto com esse centro, você está andando junto com o centro porque ele é infinito, para lá e para cá, mas se não tem referencial, não está andando. Está sentindo? Desculpa aí, gente, é que eu gosto muito dessas coisas. Mas eu vou voltar aqui na criatividade. Os caras gostam de desenhar, não querem estudar pílpura. Mas basicamente é o seguinte, se você está isolado numa ilha, repetindo o mesmo procedimento, batendo numa pedra e fazendo um machadinho assim, igual, ninguém está vendo, o único observador é você. Se você não faz um machado novo, você não está exercendo essa criatividade, essa usadinha que vocês estão falando. Entendeu? Se eu não mudar o shape disso, agora estou chegando com o mouse, se eu não vou começar a mudar o shape desse machado, fazer um machado duplo. Você está repetindo o mesmo, você não está sendo criativo para você, mas você pode estar sendo criativo para alguém que nunca viu isso. Eu sempre tenho um referencial. e aí eu preciso levantar quais são os meus referenciais para você estar consciente de qual que é a minha comunicação, porque se eu não estou consciente, eu vou reproduzir os padrões de forma inconsciente. Entendeu? Eu faço mangá porque eu faço, porque foi o que eu aprendi, ou eu faço porque eu quero fazer. E se eu quero fazer, quais são os tipos de mangá que eu quero fazer? Existe um tipo diferente? Você tem um artista novo que criou uma estética nova do nada aqui. O que ele está se divertendo se eu crio esse casaco aqui? Quais são os shapes originais disso? Faz sentido? Se eu faço esse raspado aqui, é porque as pessoas não faziam isso. Mas se for uma sociedade inteira assim, por que essas coisas aparecem no meu Pinterest? é porque para o meu referencial existe algo aqui para eu aproveitar. Seja, por exemplo, aqui é para ser, eu acho que é, que cultura que é essa, cara? Estou meio confuso agora. Parece o Guelmo Romano, por causa daquilo essa fechada. mas o escudo parece de uma outra cultura. Eu não estou sabendo identificar. E aí, é uma armadura feita de placas. Que legal. Então, eu estou tentando levantar aqui os conhecimentos. Aqui, parece um Guelmo Romano também. E o escudo, não. Então, deve ser de alguma cultura específica. Eu já não conheço. É, Legionário, então é Romano, sim. Eu só não reconheci o escudo. Eu estou mais acostumado com esse escudo. Então, eu estou me dando no repertório. que é o Legionário mais que a gente está acostumado vendo o livro. Então, esse é o meu referencial. Agora, eu posso, pelo concept, usar a estética do Legionário e criar um outro tipo. Estourar com sci-fi, por exemplo. Aí já ser uma subversão disso. Então, existe repertório e existe entendimento da cultura atual, vigente. Existe o tanto que eu quero subverter aquilo. Faz sentido? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? A gente consegue fechar o conceito? Vou tentar fechar o conceito aqui? Sim, a gente pode tornar isso um exercício prático, né? agora, talvez. Vamos utilizar isso no nosso papo. Sim, vamos tentar criar um conceito de criatividade para a gente aqui, baseado nessa discussão que a gente teve. Só para deixar avisado, eu tenho que sair agora, gente. Boa noite. Valeu aí. Valeu, Marco. Obrigado pela interação. Muito bom. Você trouxe debates muito importantes para a gente fechar o nosso conceito. Obrigado, cara. Eu vim de assistir a live na gravação. Tchau, tchau. Valeu, Marco. Um abração. Então, vamos tentar fechar um conceito aqui. Pensando no potencial, capacidade da pessoa. Pensar de forma diferente do óbvio, diferente do padrão. Vamos começar aqui com uma palavra-chave. Capacidade. Que criatividade é? Capacidade de... Ousar de forma compreensível. Ousar de forma compreensível. Vou deixar aqui. Vamos construindo junto. Vamos lá. O que é o que é opinar? Criação. Criação. É uma palavra criação ou você acha que é uma palavra importante, Pedro? Para a gente manter aqui. Palavra-chave. Onde você quer colocar criação? A cidade de criar de forma ousada, mas compreensível? Isso. Está bom? Colocar, Pedro? Acho que encaixa no teu pensamento. aí, o ousada, para mim, e compreensível, eles exigem um referencial, que eu estava falando ali antes. Qual que é esse referencial? Sabe que é importante estabelecer isso? Capacidade de criar. Como é que a gente poderia colocar dentro do ousado, do compreensível, o referencial observador que a gente falou, o Rayan falou, sempre tem. Como é que ele falou aqui? Ah, não vi. Eu perdi aqui já. Sempre tem um referencial. Acho que é isso que ele falou ali. Não é. Capacidade de criar algo diferente estabelecido pelo Inicial. Não sei que não ficou muito boa essa frase, né? Me ajudem, gente. Vocês estão aí para o arquivo, quem não tem, pode escrever. Vamos criar o conceito juntos. Aí a gente fecha nosso encontro com o conceitinho que vocês ajudaram a criar. A cidade de experimentar. O, escribir aqui. Ah, que legal. Mais poético, né? Essa pessoa escreveu capacidade de criar novos resultados a partir das mesmas equações. Interessante essa definição. A definição mais poética, né? Eu estava tentando uma definição mais técnica, assim, né? Eu escrevi aqui, capacidade de experimentar algo diferente do que está posto pelo observador dentro de seu repertório. A ideia de trazer o repertório é assim, existe um repertório no observador, mas existe algo diferente para ele. Mas aí ele está tentando usar uma forma criativa para descrever a criatividade. É um resultado para a execução. O que mais? Seria conhecimento no todo saber tanto como outros interpretarão como ele mesmo pode passar? não entendi. Seria o conhecimento no todo saber tanto como os outros interpretam quanto ele mesmo pode passar? Em vez de lá gente condensado para fazer brigadeiro, fazer não podia. O que mais? O que mais ideias vocês têm aí? eles gostam de criar conceitos? Usar coisas comum para criar algo novo? Deixa quieto, me banulei em todo. Não tem problema, Joe. Se você quiser reformular, ele está aqui para isso. Aqui, reflexões artísticas é uma experimentação, é um exercício mental da gente tentar pensar em algo que pode contribuir para o nosso desenvolvimento artístico como pessoa também. Olha, capacidade de quebrar as expectativas dos observadores. Estou gostando. Gostando dessa linha de raciocínio. Vamos dar aqui as expectativas. capacidade de quebrar as expectativas dos observadores. Começo, óbvio. Vocês podem copiar uma frase que já está aqui e editar essas frases. Também fique à vontade. eu gostei desse list e talvez mesclar com outra frase. capacidade de quebrar as expectativas dos observadores. Esse começo aqui eu gostei também. Eu vou colocar superar a expectativa. mas às vezes você tem uma expectativa seria criativo algo que não quebra expectativas? Seria criativo? Estou tentando testar esse conceito aqui de quebrar a expectativa. Gostei dessa. capacidade de desenvolver um pensamento diferente daquele que já lhe foram dados. Interessante também. Eu acho que superar a expectativa tem um referencial maior, talvez. Por causa que o observador cada observador pode ter uma expectativa diferente. é solucionar problemas. Também é outro aspecto da criatividade que é a solução de problemas. Você tem uma máquina e você inventa uma máquina melhor. Existe criatividade também. Mediante as limitações. vamos ver se a gente consegue ir mesclando algumas para a gente chegar no conceito. vamos tentar juntar aqui. Capacidade de quebrar quebrar ou superar as expectativas dos observadores solucionando solucionando problemas de forma diferente. Olha só essa nova frase aqui. Capacidade de quebrar ou superar as expectativas do observador. Vou colocar no singular porque mesmo que exista uma quantidade grande de observadores, existe um indivíduo. capacidade de quebrar ou superar as expectativas do observador solucionando problemas de forma diferente do habitual do conhecido por ele. Tentando juntar aqui. Capacidade de quebrar ou superar as expectativas do observador solucionando problemas de forma diferente do conhecido pelo mesmo. Melhor do que por aí. a falta aqui nessa frase colocar aquele aspecto do do fica uma frase muito grande. Também é legal a gente tentar deixar mais sucinta. É legal colocar na frase também, não é importante colocar o conceito aquele conceito que o Douglas teve no limite porque se estar por lá demais ela deixa de ser percebida como criativa e passa a ser incompreensível. Deixa eu ver. Ter capacidade, hábito e ousadia de pensar formas diferentes do óbvio para criar novas soluções. Ter capacidade, hábito e ousadia de pensar formas diferentes do óbvio para criar novas soluções. Estou gostando. Estou gostando porque essas frases são dinâmicas. Na verdade, eu não posso dizer que alguém é criativo se eu não tenho referencial. Eu acho aquela pessoa criativa. Ou outra pessoa, digamos assim, para ele, às vezes, ele não é criativo. Para ele, ele está seguindo uma fórmula. Entendeu? Então, tem um referencial. Por isso que eu tenho um observador aqui. Esperem votar? Ou tentar juntar? Ou tentar criar uma nova versão? Capacidade de criação. Criatividade. Capacidade de criação. Bem curta. Já que estou. Capacidade de criação. Já que em todo tipo de criação, nós utilizamos uma forma de criatividade. Com certeza. Então, é um conceito bem abrangente, o conceito lato. Porque eu estava tentando criar um conceito nosso pelo seguinte motivo. A ideia de criar um conceito nosso seria a seguinte. Porque dentro desse conceito lato, abrangente, lato, senso, digamos assim, e o estrito, nós, entre aspas, queremos ser mais criativos. Então, nós já somos criativos, todo ser humano é capaz de criar. Mas o que torna alguém mais criativo que outro? Então, talvez seja, a gente tem que modificar a frase, a criatividade é o grau dessa capacidade. Digamos assim, quantificando a criatividade, seria assim, tipo, capacidade de quebrar ou superar as expectativas seria o que a pessoa tem poder de fazer. capacidade de criação. É, sim, estaria certo. Estaria dentro disso. Eu só estava querendo tentar uma coisa mais específica para que a gente possa usar essa frase no nosso dia a dia e a gente pensar assim, puxa, hoje eu quero tentar fazer algo criativo. E aí, com essa frase, eu tenho meio que um direcionamento prático. Eu vou pensar assim, quem é o meu observador, por exemplo? Sou eu mesmo? Então, eu tenho que superar as minhas próprias expectativas e solucionar problemas de uma forma diferente do que eu mesmo sei. Quem é o observador? É fulano de tal? Ou é um grupo assim? Pode ser que eu já tenha uma forma diferente de se solucionar que eu não expressei para o mundo. Então, basta eu executar o que eu já sei. Ou, quem é o meu observador? Qual é o meu problema que eu tenho que solucionar? É um shape diferente? É um personagem? Qual a expectativa eu quero superar ou quebrar de quem? Então, é mais ou menos essa ideia de a gente criar uma frase que saia daqui e sirva para vocês como um norte, uma orientação, uma construção nossa aqui desse grupo, hoje. Não precisa ser uma construção perfeita também. Que isso sirva para a gente sair daqui como uma coisa. Puxa, eu vou copiar isso aqui, eu vou colar ali lá no nosso Discord, vou deixar esse arquivo aberto para vocês consultarem e fico com a frase aqui, o conceito final. Lucas, eu comecei a refletir comigo mesmo aqui, mais uma vez, de vez quando eu me pego nessa reflexão sobre diferenças de criatividade e inventividade. como nunca eu chego numa resposta minha, eu fui dar uma pesquisada. Eu achei uma frase que possa ser interessante, talvez ajude pensar um conceito. Que a criatividade é a ideia que atende uma necessidade, aqui no contexto que é do consumidor, mas atende uma necessidade, e a inovação é o processo de transformar essa ideia em realidade. Porque às vezes a gente pensando como é uma coisa muito ligada com a outra, às vezes a gente acaba se confundindo. Sim. E aí, de que forma você quer expressar isso aqui no nosso texto? Ainda não sei. Tudo bem, não tem problema. Bom, na verdade a gente já deu uma hora e meia de conversa, não sei se vocês querem tentar fechar ou querem deixar todas essas aqui, e deixar um conceito, vários conceitos mesmo. E aí vocês podem olhar de vez em quando e a gente coloca esses conceitos aqui. Posso copiar aqui? conclusões. Cada dicionário tem um nome, cada frase coloca aí o nome. Dicionário Lucas. Conclusões sobre o nosso... É porque é filosófico, né? É filosófico você pode ter a sua corrente filosófica de pensamento. vou colocar aqui. Conclusões da nossa reflexão sobre criatividade. Capacidade... Eu vou deletar aqui porque ousar faltou um D ali. Só vou formatar de novo. Excluir. Vamos formatar. Capacidade de usar de forma compreensível. Capacidade de criar de forma ousada, mas compreensível. Essas duas aqui, elas são iguais? Qual que vocês preferem manter? Vamos fazer já. Vamos fazer uma... Só uma síntese, pelo menos. Porque aqui, essas duas parecem... Vou só agrupar para a gente poder... Essas duas parecem ser melhores. Para mim, a segunda está sendo um pouco mais clara na mensagem. Capacidade de criar de forma ousada, mas compreensível. Então, vamos limar essa aqui. Capacidade de experimentar algo diferente do que está posto pelo observador dentro do seu repertório. Capacidade de desenvolver pensamentos diferentes daqueles que já lhe foram dados. Isso aqui parece junto, né? Vamos tentar, pelo menos, agrupar, então, as mais parecidas. A gente vê se a gente elimina alguma. Tá? Essa aqui está parecida com essa, né? Vocês acham que o conceito é parecido? Vamos tentar como colorir os conceitos parecidos. quebraram, superar a expectativa e solucionaram a pergunta diferente. Essa daqui contém a de cima? Se uma frase contém a outra, a outra frase pode ser eliminada? Eu acho que essa roxinha aí a primeira pode ser excluída. Ela já está inclusa na segunda. Tá. Vamos tirar essa. Capacidade de solucionar problemas mediante limitações. A frase de cima engloba essa ou falta? Essa alimentação aqui é importante. De forma diferente do conhecido pelo mesmo. Qual é a situação? Se não é a solução para a gente for diferente, eu vou manter porque a limitação é uma palavra diferente, né? O que vocês acham? ter capacidade, hábito e ousadia de pensar em formas diferentes do próprio para que a igual a sua. É, eu acho que é diferente sim. A limitação aí dá um outro entendimento, né? Legal. Capacidade de criação a gente mantém por ser algo puro, assim, tipo, ou a gente tira por ser abrangente? É o conceito do dicionário, né? Criatividade é a capacidade de criar, assim, tipo, qualidade ou característica de quem ou do que é criativo. Só que aí eu não defino o que é criativo, né? Então, ele está tentando criar um outro. Tudo bem? Tirar essa daqui? Ou vocês acham que é importante manter por ser a raiz de tudo? Ah, então... Eu acho... Poderia até ficar, mas aí talvez como a primeira, como se fosse a partir dela tem as outras. Eu entendi. Legal. Colocar no topo. É. A mais simples e aí vem desenvolvendo. É, que interessante que as outras, algumas das outras frases meio que já contêm essa capacidade de criação nelas. É. Tá. Legal. Bacana. Capacidade de criação. Capacidade de criação de forma usada mais compreensível. Vou colocar um vírgula aqui. Mais compreensível. Capacidade de algo diferente estabelecido pelo referencial. Capacidade de experimentar algo diferente do que está posto pelo observador dentro do seu repertório. Essas duas são diferentes? Capacidade de desenvolver um pensamento diferente daqueles que já lhe foram dados. Legal também. Porque fala de pensamento, né? Desenvolver o pensamento. Capacidade de criar novos resultados a partir das vezes equações. Também interessante. frente do óbvio para que a nova solução. E essa daqui? Essa de baixo? Está dentro dessa daqui? Porque o óbvio é relativo nesse caso, né? Eu não necessariamente só quebrar o óbvio. Às vezes estou quebrando uma coisa que já não era boa para uma coisa ainda melhor. soluções solucionando problemas. Vamos fazer o seguinte, vou agrupar essa frase aqui embaixo. O que vocês acham? Vamos ver se ela está dentro da vermelha ou não. O que vocês acham? 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 O que vocês acham que é importante essa palavra óbvio e novas soluções? Estou quase fechando, gente. Aquele trabalho final, assim. Eu acho que essas duas vermelhas estão muito próximas mesmo, assim. Aí é aquela coisa de estar dizendo a mesma coisa só que com palavras diferentes. Palavras diferentes. Eu acho que a de baixo está contida na de cima. Essa aqui está dentro dessa. Alguém tem uma objeção? vou com corda. Tirava essa daqui. Fica assim. E daí, fechou? É, acho que agora ficou bem mais sucinto e está passando bastante... Tem bastante opção também, né? Tem bastante opção. Acho que está contendo tudo o que a gente... Discutiu um pouco. Discutiu. Legal. Então, eu vou colar lá. Parabéns. Hoje vocês fizeram um pouco de filosofia. é gostoso, né? A gente tem que pensar junto, né? Conclusões... 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 Sobre a nossa conversa... Sobre a nossa conversa... Sobre a nossa conversa... É isso aí, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Assim, eu gosto muito quando vocês interagem. Me faz... Eu... Sinto muito mais interessante quando a gente constrói junto, assim, sabe? Do que eu fazer uma palestra, eu falar... Sempre termino esse curso filosófico que eu sinto cansado de tanto pensar. Pensar gasta energia. Porque você usa sinapses, né? Você faz camisa no teu cérebro. Mas é... Assim como você cansa para você exercitar o músculo, né? Para você ficar mais forte, você exercita a sua mente. Você expande a sua capacidade de entender as coisas. E aí, isso pode, com exercício, com esse exercício criativo que a gente falou também, que o Marco falou que dá para exercitar, com o tempo isso vira um hábito e daqui a pouco você está naturalmente sendo mais criativo, né? Ou sendo mais conceitual sobre as coisas e tal. Então, isso é uma brincadeira para a gente exercitar também. Mas se a gente exercitar assim, a gente pode estar consciente da nossa criação, do nosso dia a dia, tentando... Eu fico perdido. Cara, fala o que vem na tua cabeça aí. Faz parte. É um exercício para cada um, né? É legal que você está aqui, Diogo. Se você acha que... Se você fica intimidado, assim e tal. Mas, cara, o problema é que você está aqui, está conversando. Legal. Mas se tiver alguma coisa na cabeça, fala. A gente vai construindo junto, tá? Não tem esse julgamento. Então, mas muito obrigado, galera. Tenho uma boa noite para vocês aí. Espero que tenha sido proveitoso. E vão pensando aí em temas também para a gente ir discutindo nos próximos, né? É legal a gente pensar nisso. Tá bom? Tinha uma pessoa que no começo falou que tinha pergunta. A gente não resolveu essa questão da pergunta, mas pelo menos a gente desenvolveu um conjunto, um tema. E a gente pode guardar essa pergunta para uma próxima também. Fazer um Q&A, alguma coisa assim. Beleza. Uma vez estou rei meu cérebro jogando um joguinho aí, The Witness. Ele é inteiramente composto por puzzles, um cenário lindo, cheio de citações filosóficas e línguas pelo mapa. Que massa. É, de vez em quando a gente é gostoso, né? Como parar de desenhar arbolinhas. Tá certo. Então, a gente tem esse lado nosso do ser humano que é o lado da curiosidade. A curiosidade leva a gente a desvendar o mundo e descobrir novas coisas e viver novas experiências. Então, isso acenda em vocês sempre. A curiosidade e a criatividade como expressões da nossa vida. De existir, de viver, de estar vivo e estar criando e estar curioso e estar experimentando novas coisas. É isso, galera. Um abraço para vocês. Boa semana e até a vez que vem. Valeu. Tchau. Valeu. Falou. Valeu, cara. Talvez esse seja o meu último encontro com você por um ou dois meses, mas qualquer coisa no topia a gente fala. Opa, que bom. A gente tem que voltar lá também. Mas lembra de falar, pô, eu sou do lado do jornada. O que está sempre mastigando na hora do encontro. É, isso. A gente não vê os rostos das pessoas, não vê o trabalho. Mas é legal. Um abraço, então. Não se esqueça de se hidratar, hein, para tudo. É, é verdade. Quando eu falo muito, eu fico com a boca seca com a necessidade de tomar água. Eu vou fazer isso agora. É isso aí, galera. Um abraço para vocês. Bom descanso. Bons estudos. E até mais. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.